O Sérgio, você fez mais um recreativo, uma coisa mais solta. Você tem na sua cabeça já o que você vai usar para o jogo contra a equipe do Brasil? Tenho, né? Hoje era um dia que nós não tínhamos como fazer nada. É uma viagem desgastante que nós tivemos. À volta, viajamos praticamente a noite inteira, do sábado para o domingo. E aí hoje o pessoal ainda estava ressentindo dessa viagem, então optamos em fazer mais um treino leve, né? Nem direcionado para a parte tática, para que a gente possa ter uma condição boa para o jogo de amanhã. Mas assim, tem que esperar a situação do Bill, né? Para eu poder definir de verdade o que a gente vai usar amanhã. O Felipe está de volta? Está, o Felipe está de volta. O Felipe está de volta, o Bill, se tiver condição, está de volta. E aí temos que aguardar outras situações que a gente tem de hoje para amanhã. Você ganhou a opção do Rafinha. O Rafinha passou a ser para você uma verdadeira opção de jogo? Sim, o Rafinha é uma opção, mas ainda não está pronto para esse jogo, nem para o jogo de sexta. Nem ele, nem o Wesley. Então a gente tem que aguardar ainda esses jogadores entrarem em uma condição que estejam aptos a poder entrar no jogo ou começar uma partida. Pela maneira de jogar, talvez você enfrente o adversário mais chato desses jogos em casa. Porque é um time que tem um poder de marcação muito forte, uma bola aérea muito forte. Aí eu vou virar para você aqui. E aí, Sérgio Soares? Nós vamos ter que ter muita movimentação. Nós vamos ter que procurar marcar a pressão para ficar muito mais próximo do gol do adversário. E cuidar muito dessa bola parada. Não fazer faltinhas laterais desnecessárias. Principalmente quando o atleta ou o adversário estiver de costa. Para que a gente evite esse ponto forte que o adversário tem, que são as bolas aéreas. Até para o critério dos atletas. E o que o teu time vai ter de ponto forte nesse jogo? O que você quer? Precisamos de muita movimentação, em função do que o adversário apresenta. Movimentação e algumas ações individuais quando se faz necessário para poder quebrar as linhas. O que foi que o teu time fez de errado no jogo passado que você não quer nesse jogo? A verdade é tudo. Eu não quero esquecer essa partida, tirar como exemplo, mas tudo que nós fizemos lá, não tem nada que aproveite para esse próximo jogo. Dá para jogar abafando um time que marca como o Brasil marca? Em alguns momentos, sim. Porque se nós marcarmos no último terço e obrigar que eles saiam com essa bola no chão, você consegue fazer a marcação e pressão. Se nós adiantarmos a marcação, é evidente que vai sair quebrando. E aí a gente não tem como marcar essa pressão e nós vamos ter que trabalhar para ganhar a segunda bola. Você perdeu o Baraca e aí você vai optar por ter um volante com característica de marcação ou aquele segundo volante que tem uma característica maior de sair para jogar? Eu tenho três opções para usar. Tenho o João, tenho o Marino e tenho o Ricardo. Aí com o João a gente pode adiantar o Richard. Com o Ricardo e com o Marino a gente mantém o Richard um pouquinho mais centralizado. E aí usa os dois homens ali, o Marino e o Ricardinho. Então tem essas opções e aí a gente vai definir. A primeira opção geralmente é a que se fala primeiro, geralmente é aquela que se vai ter no jogo. Ou a primeira opção é aquilo que o Sérgio Soares está pretendendo para o jogo, que torna um Ceará que vai marcar e que vai ficar também, não vai perder tanto poder de ofensividade. Bom, a primeira opção é falada porque é uma opção, não necessariamente na mesma ordem. Passa a ser uma opção do Marino, do Ricardo e do João. São opções. A gente viu que a equipe não foi bem nesse jogo, foi muito mal. A gente imaginava em algum momento ela ia acertar, ela até parecia que ia acertar, mas não acertava. Você entende o que foi que aconteceu para que não ocorra mais? Não, assim, a equipe não esteve bem na situação de uma marcação, na situação de um passe. Então errou todos os fundamentos que é necessário dentro de uma equipe. Então o que aconteceu foi isso, que nós erramos muito passe, não conseguimos marcar. A hora que tinha que fazer a transição a gente errava o passe. A hora que tinha que diminuir a ação do adversário a gente não conseguia diminuir. Então houve várias situações de erro dentro da partida, então com realmente um jogo muito abaixo. Aí vão falar, mas estão sem cinco. Estavam realmente sem cinco atletas titulares que vinham de uma sequência. Mas como eu priorizo o grupo, então não posso usar isso como desculpa. Então a gente tem que melhorar sim, foi um jogo muito abaixo do que a gente vem apresentando. E a gente tem que esquecer essa partida, mas tirar os erros para que isso não venha a acontecer para frente. Sem treinamento, como é que deu para tentar, pelo menos tentar, corrigir esses erros? Nós não temos como treinarmos. Viajamos aí a noite inteira, no sábado para o domingo, chegamos no domingo por volta da hora do almoço. Hoje o pessoal ainda está desgastado. O bom é que voltam os atletas que vinham jogando e aí a gente consegue, dentro de um posicionamento, manter aquilo que a gente vinha trabalhando. A gente conta que o Bill volte, a informação que nós temos é que a situação será resolvida de forma positiva. Então é isso que eu estou contando. Claro, se o Bill não voltar, a gente só vai contar com a volta do Felipe. Mas hoje não tinha como nós fazermos absolutamente nada, porque a gente precisa estar inteiro para poder correr amanhã. Obrigado.